MÚSICA Estamos com o nosso acontecimento já no final, ainda com 15 minutos. Rechamos a todos na esperança de que isso é uma parte de apenas um surto para todos nós. Muito obrigado e... ... Deveria ser um voo de apenas 45 minutos. Um voo de rotina entre Marabá, sul do Pará e Belém, ao norte. Mas o avião tomou a direção contrária. O 254, com 48 passageiros e 6 tripulantes, acabou com um pouso forçado na floresta amazônica. Um pesadelo que deixou 12 mortos e dezenas de sequelas. Perdido no coração da floresta, localizamos o que sobrou do avião do comandante Garcês. Oito anos depois, o voo 254 permanece um mistério. Para desvendá-lo, foram necessários três meses de investigação. O ponto de partida foi a localização do principal personagem da mais intrigante história da aviação brasileira. Cinco minutos de voo e nada de Belém. Cinquenta minutos, uma hora, começa a tensão. Este é o aeroporto de Belém, que deveria ser o destino daquele voo 254. E esta é a torre de controle. O 737 da Varig, estava a centenas de quilômetros de Belém. E o piloto não tinha a menor noção disso. O que é que aquele voo do dia 3 de setembro de 1989 mudou na vida do senhor? Esse voo, o último voo na aviação, realmente foi uma tragédia muito grande, que eu convivo com ela esses anos todos. E mudou a minha vida completamente. Temos a todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa, realmente foi difícil de acontecer. Foi difícil ter que informar que realmente nós íamos fazer um pozo na selva e a gente não esperava aquilo. E eu vivia a vida toda a aviação para não fazer aquilo nunca. O senhor consegue se recordar das palavras usadas? Não, exatamente, mas eu avisei que a gente esperava que a gente tivesse sorte no que ia fazer, mas não tinha como evitar naquele momento. Nós íamos fazer um pozo forçado. E eu desejava que todos, onde estivéssemos, estivessem com paz, porque ia ser difícil. Qual foi a responsabilidade do senhor nessa tragédia? A responsabilidade do voo é do comandante do voo, e essa responsabilidade eu até hoje assumo e mantenho. O comandante assume a responsabilidade, mas não assume a culpa. Momentos antes da decolagem. Aqui está a origem dessa tragédia. Na hora de selecionar o plano de voo, o comandante e o copiloto marcam uma direção. Uma rota que os levaria muito longe de Belém. 0270. O último algarismo era decimal e deveria ser desprezado. Mas o piloto esqueceu ou não sabia desse detalhe. Comandante César Garcia, o senhor tinha 15 anos de experiência e mais de 8 mil horas de voo, correto? Correto. Como é que um piloto com esse currículo acaba marcando no computador de bordo 270 graus, ao invés de 27 graus, que seria o correto para se sair de Marabá e se chegar com segurança a Belém? Porque eu coloquei rumo de 270 graus, porque eu tinha esse rumo no meu plano de voo. Esse plano tinha sido introduzido na companhia na época e era um plano que não tinha sido explicado para os pilotos ainda e era um plano que veio a ser retirado da companhia por determinações de todas as investigações e dos inquéritos e dos processos que se concluíram. Porque era um plano que não correspondia com a nossa realidade e permitia, era um plano altamente perigoso para criar as dúvidas e mais. Investigando os documentos da época, constatamos que o comandante Garcês tinha suas razões. Conseguimos uma cópia da circular distribuída pouco mais de dois meses antes do acidente. Ela não chamava a atenção para o quarto algarismo, o que só aconteceu em documentos distribuídos pela companhia nos dois dias seguintes ao acidente. O senhor concorda que isso pode ter confundido realmente o piloto? A ausência dessa informação que só foi colocada na circular após o acidente? Isso é sujeito a interpretações pessoais. A partir do momento que você tem um treinamento, onde todos entendam a mesma linguagem, todos entendem, todos fazem aquele procedimento, eu estaria entrando do lado subjetivo se eu dissesse que o piloto ou algum piloto poderia se enganar. Descobrimos também que não era a primeira vez que confusões desse tipo tinham acontecido naquela época. Mas se oito pilotos tinham cometido erros semelhantes, essa província já não deveria ter sido tomada? Oito pilotos cometeram o mesmo erro, mas um resultou no que resultou. Garcês também poderia ter prestado atenção ao mais elementar e antigo método de orientação. As pessoas que têm experiência na navegação sabem se localizar através da posição do sol. Bom, quando você está viajando do sul para o norte, qual seria a posição correta do sol à tarde? Do sul para o norte? É, quando você viaja do sul para o norte... O sol estaria à minha esquerda. O sol estaria à esquerda. Onde é que estava o sol na pedida? O que acontece é o seguinte, Cabrinho, eu não voava geograficamente, porque nessa era de aviões a gente voa números. Um dos passageiros tentou... Um dos passageiros tentou. Um dos passageiros tentou... Um dos passageiros tentou... Um dos passageiro tentou... Um dos passageiros tentou... Um dos águenta... O que é o seguinte,